Filhinhos, análise de quedas, continuemos, como dizia Turo de Leimos, e você já sabe, se sua máquina persiste, insiste, te desafia, te deixa bravo, a HFW Informática vai resolver isso agora, tá travando, você precisa de um SSD, sei lá, entre em contato com eles, contato tá aqui embaixo, manda bala, tô deixando também aqui, não sei se já acabou, porque pode ser que tenha acabado, aí você me manda um e-mail, o curso que vai ter dia 22 do 4, beleza? Capoava comigo, pra você não sofrer isso. Bom, vamos lá, CBR 600F Cartódromo, João Felipe Massad, fala Durva, beleza? Sou seu fã, assisti todos os análises, todos, todos, mas infelizmente agora estou aqui. Primeira vez na pista, primeiro curso de pilotagem, até se puder mandar um salve pra galera do curso Fast Friends, galera do Fast Friends, vulgo FF, um abraço, together, pra provar que aprendi com os análises, meu tombo na minha análise, desde que eu acelerador estava muito deitado, certo, temos uma análise aqui então, peraí, desde que eu acelerador estava muito deitado, quis trazer ela mais pra dentro e aí já era. Faltou o pneu, roço, 4, 30, dianteiro, 26, traseiro, frios, tá bom, tá luxo. Já encomendei as pedaleiras Bullets, 4D, CBR 600F, arrasta muito, abração. Bom, bom, muito bom a sua análise, vamos ver agora, tio Guedinha, fica com o vídeo, pelho. Nossa, isso é pedaleira, filho? Isso é pedaleira. Pedaleira máxima, hein? O que que, ó, filhos, quando tá arrastando pedaleira assim, o que que você tem que fazer quando tá arrastando muito pedaleira? Infelizmente, você vai ter que solicitar o pirulito way dentro de você. Não, é o seguinte, você vai ter que sair bem mais da moto, muito mais, mucho mais, vai ficar até estranho, mas se você sai da moto mais, você deixa a moto mais em pé e consegue fazer um traço mais tranquilo, sem pegar a pedaleira no chão, porque você vai usar teu corpo como vetor pra trazer a moto e vai, quanto mais pra fora, mais ela fica erectus, beleza? Então, tá pegando a pedaleira no chão, original, pega muito. Primeiro passo, tirar aquele limitador. Segundo passo, ainda pega, sai mais da moto. Infelizmente, vai ter que andar com ela mais em pé, mas vai ser possível ser um pouco mais rápido, sem pegar a pedaleira no chão, porque o problema não é só, ah, desacelerou, freio, peso na frente e tal, como você explicou. A pedaleira começa a pegar de um jeito que, por mais que ela seja retrátil, você tá com o pé apoiado, então ela não vai retrair. E você não tá usando uma pilotagem motarde, por exemplo, o peido invertido, que você tá com a perna aqui esticada, sabe, a mão deitada aqui, você tá pra cá, perna esticada, que se pega a pedaleira, ela levanta. Não, você tá com o pé apoiado, então não tem como ela levantar. O que vai acontecer? Vai calçar, ó, pé de cabra. E aí já era, levanta a traseira, ela, uou, baby! E ó, shh, então tem que tomar cuidado com isso. Só naquela primeira curva lá que já tava, shh, 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 já era. E tem dois sons, tá, dá meu bem,ô, da pedaleira. Se ela faz, shh, 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 está sutil. Beleza, tá arrastando, tá dando aquela limada trabalhada bonita. Se ela faz, shh, 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 vai cair. Por quê? Porque aquele rápido, shh, ela caos e já era. Agora, se você sei, shh, 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 can. Isso, tá, meu bem,ô? Ó, assim é agressivo, ó. Chh, shh, shhh, shh, 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 shh. Já era. Ó, já vem aqui, mano. Volta já. Nossa, já dá, ó, você viu? O gato bravo, ó. E aí já dá aquela calça, levanta e já... E já de cara no chão, irmão. Ó, gato bravo. Gato bravo, Danubeu. Ó, a pedaleira te fodeu demais aqui. Já troca. Porque por mais que... Ó, e aqui outra coisa. Quando pegou, já joelhinho, calçando, começa a acelerar a moto e levanta. Não deixa ela vir tudo, levanta um pouco e vai embora. Ó, pera essa sensação aqui, vamos lá. Vamos aqui, vem. Vem aqui, ó, vem cá, vem cá. Ó, fecharal bonito, fecharal bonito. Continua mais um pouco aqui, ó. Continua mais um pouco, mais um pouquinho. Entrava um pouco depois dessa mancha aqui, ó. Você entrou no meio dela, entrava um pouquinho depois. Ou você entrava um pouquinho depois, ou você entrava aqui, só que é uma curva meio 180, lovers, né? Então você podia fazer o seguinte, ó. Já mudei de ideia. Já mudei de ideia. Mudei de ideia. Porque a pedaleira tá ruim. Você tem duas opções, mas a pedaleira tá ruim. Se tá ruim, o que que você faz? Vem aqui, ó. Já dá um acelera aqui, ó. Dá uma aceleradinha aqui, ó. Entra aqui, ó. Entra aqui e faz um vezamentinho aqui, ó. De levinho e volta aqui assim, ó. Uê, lê, lê, lê. Entendeu? Faz um vezaral de levinho. A façazinha de leve. Tipo o Baipinheirinho do Inter. Você tem que dar um levinho e volta, tá ligado? Bem levinho. Que já não ia pegar a pedaleira tanto. Tá? Dá uma espalhadinha nela aqui, ó. Você ia dar aquele uê. Aí dá até pra trabalhar um pouquinho o freio, se quiser. Aí sim, dá pra você soltar um pouco o acelerador. Deixa ela fazer um... E volta, entendeu? Já... E pendurado na moto. Penduradão. Dá aquela uê. Ó. Deixa ela vir aqui e volta aqui bonitinho, ó. E já era. Tá? É o que você pode fazer. Mas como você já pegou a pedaleira, não vai acontecer mais isso. Você vai poder dar um golezinho. A hora que você apontou, joelhinho pra limitar a inclinação. Começa a abrir e vai embora. Tá? Beleza. Você travou aqui. Travou o que eu quiser. Você tirou o acelerador. Puxou mais. Peso demais. A dianteira saiu e já era. Tá certo. Só que a pedaleira pegando é um item a mais pra te atrapalhar. E servir como solavanco pra tirar a moto. Tá bom? Outra coisa, filho. O Rosso 4, ele não é ruim. Mas se você fica um pouco mais agressivo, vai querer frear mais assim, solta, vai e tal, sem ter que pensar muito ou fazer mais telegrafado, é melhor pelo menos o Rosso Corsa 4. Aí você vai estar com um pneu luxinho pra começar a brincar melhor. Beleza? Agora sim, o próximo e-mail. Felipe Reitchert. Felipe Reitchert. Acho que é esse que fala. Fala, Dorval. Sou o piloto Felipe Reitchert. E corro com uma R3 pelo Sul Brasileiro de Moto Velocidade. Na terceira etapa de 2022, que ocorreu em setembro, no Autódromo de Velopark, tive uma queda logo no primeiro treino de sábado, onde a moto escorregou. Com a rola da frente, fui pro chão. Ajuda a entender essa queda. Estava com pneu Super Cortes SC1, com 29 PSI na dianteira, luxo. SC3 com 26 na traseira, luxo, quente, tá bom. O pneu traseiro tinha um treino, mas o dianteiro já tinha uns quatro treinos, tá? Mas com bastante borracha ainda. Beleza. Não, quatro treinos também é pouco. Quatro treinos, tipo, quatro sessão de bateria, é pouco. No dia estava tentando me posicionar com o tronco um pouco mais pra frente. Aí pode ser um perigo, tá? Filho. Para corrigir meu posicionamento. E fico pensando que talvez isso possa ter ajudado na saída de frente, mas não sei ao certo. Sim. E calma. E não. Pera aí. Abaixo o link lá, 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 lá. Bom, fica com o vídeo aí, ó. O Insta dele é arroba felipe rechert 26. Eu não sei se tá certo falar rechert. Como é que fala aqui, ó? Rechert. É isso? Vê, Danubeu. Você é inglês. Rechert. De novo. Rechert. Ok. Fica com o vídeo. Ó. Ô, Felipe. Essa câmera pra analisar é um cocô. Quando você for fazer, faz on-board, viu? Isso é câmera motovlog. A gente faz... Deixa eu explicar uma coisa pra vocês, filhos. A gente usa esse tipo de câmera quando já não tem mais o que fazer nos vídeos de on-board da pista, que é sempre uma coisa que vira um autorama, né? Então fica sempre igual. Você virar... Vou dar exemplo. Virar 45, 40, 40, 42, não muda muito. Então você tem que colocar uma câmera no tripé, uma no coração, uma em cima. Você começa a se inventar pra dar view, entendeu? Mas se não é o caso, não precisa, essa câmera não serve muito. Você entendeu? Mas vamos lá. Mas pro posicionamento... Aí sim, pra você em casa, você ver seu posicionamento serve bastante. Então tem a observação aí. Pra você, pra analisar uma queda é um pouco mais complexal. Porque eu gosto de ver RPM e tal, não sei o que. Mas vamos lá. Vamos lá que eu gosto de desafios. Vamos lá. Eu vou ter que dar uma acelera aqui, né? Porque eu vi que o vídeo tem 200 minutos. Mas deixa eu ver uma coisa. Vamos lá. Vamos lá. Dá pra ver um... Dá pra ver um... E aí? Ele estava embaixo da árvore e tal. Chegou a frenagem, guarda o view. Dá pra ler um livrinho. Não, tá bom. Cuidado com esses... Tiridá muito forte? Porque... O que acontece, filhos? Uma coisa e uma observação. O tronco. Por que que se puxa mais o tronco? Porque quando você tá numa 600, numa 1000, e as motos são um pouco mais pesadas, elas têm um chassi um pouco mais rígido, o tronco ajuda a trazer a moto. No caso das motos de baixa, tipo R3, Ninja, Ninja 300, elas são leves. Então, assim, o tronco acaba sendo meio relativo trazer mais ou não. A não ser que você seja um mais pequeno, ou se... Mais pequeno é errado, né, mano? Menor, né? Desgraçado. Se você é um desgraçado, menor, se você é menor a estatura, ou novo, tem 14, 15 anos, a moto é grande, aí beleza, você trazer o tronco porque você não tem força. Mas, se você puxa mais o tronco, você faz mais peso na dianteira, e você dá uma gaguejada no acelerador, a chance de você perder a frente é gigante, porque você tá dando uma carga ali pra trazer a moto, e se não tem uma certa velocidade e não tem como o chassi tá bonitinho, quietinho, ele acaba influindo pra queda, tá? Então, esse hum, hum, é meio perigoso. Mas vamos lá. E é exatamente nessa curva aí que vai vir. Tá, beleza. Deixa eu ver algumas vezes ela, só pra gente entender uma coisa. Redução. Eu nunca andei aí, mas tudo bem. Ó, tá bom, apoio... Não, luxo, ó. Legal, degradê, apoio o joelho. Apoio o joelho pra limitar a inclinação, né? Pá, apoiou e começou a abrir. Certinho. Ó, apoiou o joelho primeiro. Pá, começou a abrir. O que que acontece? A moto quer ir pra lá. Trabalha o tronco. Pá, e ó, uê... Aí ela vai ficar aqui, ó. E vai, porque quando você bota o acelerador, ela quer ir pra fora. Então, apoiou o joelho. Pá, encostou. Tá, luxo? Comecei a abrir. Ela tá espalhando. Uê... Mantenha aqui e vai embora. Aqui certinho, certinho. Luxuoso. Sem mãozinha de sininho, controle remotinho, boneco. A mão tá legal. Travou tudo. HFW Format. Ó, chique. Vamos lá. Vamos mais aqui. Vamos mais. Vamos mais. E então era uma vez. Quando Pedro chegou e disse, Stephanie, onde você vai com esta sacola? E Stephanie respondeu, não sei, talvez vá no mercado. Foi quando Pedro observou, opa, chegou a hora de fazer a curva. Que demora de R3. Ó, temos um desnível aí, hein? Temos um desnível de pista. Temos um desnível de pista. Ó, é desnível aqui. Parece um desnível. Por que que nem parecem um desnível? Porque você não tá tão inclinado quanto a outra e ela dá uma sambada. Isso também pode atrapalhar um pouco. Você não fez o mesmo traço essa curva aqui. Deixa eu ver, vamos ver. Olha aí, ó. Pera aí. Deixa eu ver melhor isso aqui. Deixa eu ver sem pausar. Filho, se liga, ó. Você pegou o desnível de novo aqui pra mim, ó. Você pega ele, você tá apoiado, ó. Dá uma. Aí, tipo, nessa aqui dá uma, você já dá aquela assustada. E você vê que você mantém o acelhão. Você não abre ele como você... Você tá acabando de entender essa informação que, putz, quase. Não contente, você não abriu o acelerador e você vem um pouco mais pra frente. Colocando mais carga na dianteira. Como você tomou e ela já tava mais ou menos inclinada, aí ela sai de uma vez, ó. Ó. Você pode ver que você já tá no chão, ó. Sim, tem duas coisas aqui, filho. O tronco, tá? De ter forçado ele pra frente. Não é errado, mas lembra do acelerador. Eu forço mais o tronco pra frente. Quando eu tô acelerando mais. Porque a moto tá empurrando pra fora. Então, vamos lá. Por que forçar mais o tronco? Pô, eu estou rápido e minha moto está abrindo. O pneu tá bom. Suspeção tá um luxo, tudo. Mas ela precisa ir pra fora, que é normal. Que é o que ela quer fazer. Você vai ser o vetor pra dentro. Então, pá. Tá querendo sair. Toma mais. Que também é aquela demora que a gente tem pra subir e voltar pra moto. Então, às vezes acabou a curva, você tá indo pendurado aqui. Porque você tá abrindo tudo, tipo sol, interlagos. Aí depois você volta quando acabou a zebra já. Por quê? Porque ela tá querendo ir pra lá. Então, você tá aqui, ó. Então, tipo, você veio aqui, ó. Encostou, pum, vem tudo, né? Vem uma sequência aqui, ó. Tum, tum. Né? Aquele. Você, pô, tá levando pra fora. Toma mais um pouquinho. Venha. Só que o acelerador tem que tá abrindo. Entendeu? Não adianta tá com ele parado. Ou simplesmente, hum, e puxar mais. Porque daí começa a ficar aquele peso na dianteira. E aí ela pode ficar aquele aqui assim, ó. Vai escapar, não vai escapar. Vai escapar, não vai escapar. Tá? Só que aí, se eu vi duas voltas que você não dá essa rabiara de traseira. E você não tá tão inclinado. Então, me parece um desnível na pista. Você pega ele na volta anterior e nessa. Aí ela dá uma chicoteada primeiro. Ó, você trabalhou o tronco. Ela chicotei um desnível. Ó, pum. Ela pega aqui na dianteira o desnível. Pegou. Aí você... E aí, tipo, você vem de novo e ela já era. Você viu, ó. Você volta com o tronco. Só que você não acelera o jeito que você acelerou na outra. Porque você tomou um susto. Então, tá muito rápido a informação. Se você tivesse, fucks e toma. Vamos lembrar um pouco. Putz, a dianteira deu um não sei o quê. Lembra o acelerador. Lembra o motorista de direção. Como é que eu faço com isso aqui? Não sei o quê. Pô, acelera. Né, a traseira tá levando. Acelera um pouquinho. Ela passou ali e ficou, já era. Mantenha e puxa. Ou então, você podia assim, levantar um pouco. E deu, dá aquele susto. Levanta um pouquinho mais, acelera e vai embora. Faz ela mais barão. Só que aqui você traz mais o tronco. E você não acelera do jeito que você acelerou antes. Aí já era. Peso na dianteira e cai. Tá? Então, o desnível também foi bem safado com você. Tá bom, felinho? É isso. Aconteceu comigo igualzinho. Vê o vídeo. Que eu, no Pieninho, eu também perco a frente lá. Eu falo, olha que se foda. Eu já dou uma ajoelhada no chão. Eu já abro a perna e venha. Entendeu? O que acontece? Pode ver no motorista. Os caras já levantam a perna de fora pra dar aquela ajoelhada e vai embora. Já tem que fazer isso. Ou foda-se. Vai e já era. Entendeu? O quê? Mas é que eu tô salvando a frente. Eu salvei a frente duas vezes aqui agora pra você. Mas não tá pedindo cuidado com a TV. Você entendeu, filho? Rápido. Reflexo rápido. É isso. Entendeu? Por isso que você vê os caras treinando no boxe, o boxe ajuda nisso aí. Só que tem que tomar cuidado que o cara quer virar pulgirista, começa já fazendo sombra, saindo a mão, já começa a foder o ombro e acabou a moto. Ou um ou outro. Tá, peraí. Próximo vídeo. Maurício Castro. Au! Tudo bem, meu amigo? Vamos lá ao acontecido. Ah, eu tô ligado. Encontrei com ele no Panamericano e ele me mostrou. Eu achei sensacional. Falei, me manda esse vídeo, pelo amor de Deus. Isso aqui é pra gente rir um pouco, tá, filhos? Precisa dar uma risadinha aqui. Bom, estávamos em atividade da serra, já indo embora pra casa, quando de repente eu fiz uma curva de dois tempos em um tempo só. Maravilha. No outro pé, eu fiz a cagada de... No outro pé, eu fiz a cagada de olhar para um romeiro que estava ali me esperando para receber os braços abertos. Resumo da situação. Eu sei do meu erro. Desta vez quase comprei uma fazenda. Foi uma pena. A porteira tá fechada. Desde leve acidente quebrei apenas um pé. Desde leve acidente quebrei apenas um pé. Tá. Mas ele já tá bem, porque ele tava andando lá, tal, não sei o que. Então tá boneco, tá tudo certo. É, sim, já estamos em atividade operante novamente. Detalhes do dia. Eu tava com o pneu K3, tempo bom, pneu bom. Apenas fui dar um oi pra um amigo que estava ali sozinho, sem nenhuma companhia. Eu também acho. Um abraço. Mauricinho S1000R de São José dos Campos e o símbolo, beleza? Fica com o vídeo, filho. Olha que sensacional isso aqui da Nobel. Ó, veio no guy. Rabbit. Rabbit. É na moto sprint. Rabbit é na moto sprint. Ó. É, já entrou fechadinho. É, um tempo só fechadíssimo. Já dá tudo errado aqui. Mas olha que luxo, ó. Olha. Tem um cara aqui, ó. O que esse cara tá fazendo aqui? Ninguém sabe. Aqui, ó. Ó, ó. A porta... A porta era fechada. E a moto, né? Aí vem ele, ó. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Se liga, se liga. Aqui, ó. É, o pé já era. Tipo, na verdade o que aconteceu aqui foi o seguinte. Mauricinho falou assim. Oscar, ó, tô saindo agora. São quatro horas. Irmão, quatro e meia eu tô aí. Já me espera que eu já tô chegando. Aí, meu, o cara tá aqui na porta, ó. Ele já chega perdendo a frente, já caindo com tudo, né, velho? Já levanta aqui, ó. Olha o cara. Pô, chegou rápido, hein? Chega aí, velho. Porra, tal. Tipo, já tava esperando, tá ligado? Já tava esperando. O Oscar já tava esperando o Maurício. Já tinha falado, ó. Meia, tô aí. Ele já tava aqui, ó. Só no guardinha aqui, assim, ó. Olha ele vindo ali, ó. Caraca, Maurício. Aí sim, hein. Falou que ia vir meia hora e veio, irmão. Tranquilo. Aí só aqui, ó. Não, eu falei pra você que eu chegava, eu chegava, irmão. Você não vem com essa aqui não que eu chego. Entendeu? Mas é isso. Caraca, velho. É muito bom esses personagens, né, velho? Tipo, e é um lugar que já não tem sinal, não tem nada. Mas tem um cara. Você percebe o negócio? Tipo, você não tem mais aquele negócio, tipo, ah, aqui é um lugar abandonado. Não tem, vai ter alguém lá. Mas o importante é o seguinte. O Oscar estava aqui e, ó, Maurício chegou. Ó. O Oscar, putz. Deixei o portão fechado, ó. Tá aqui, ó. Portão fechado. Ele vem e, ó. Estaciona bonito, ó. Acabou. Já era. Tá no luxo. Chegou. Tranquilinho. Pronto. E aí, Maurício? Chegou bem? Chegou rápido, hein? É nóis. Bom, felinhos, é isso. Maurício, Oscar. Chegou na fazenda no tempo cronometrado certinho. Tudo certo. Espero que vocês tenham gostado de cenários de quedas. E aguardo o próximo, felinho. Motosprint é a vossa casa. Ai, total. Ô, se esquece de se inscrever, deixar um like, comentar. Você tá ligado, né? Faz parte do processo. Então tá bom. Aguardo o próximo. Aí.